É a lenda Bota a mão pra cima aí, bora me dar Bota a mão pra cima assim, ó Ei, ei Oh, 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 oh Tá bom, vem você parar do amor Tem que conquistar o vapor Vem você parar do amor Tem que conquistar o desencocha da parede Timidez, vem dançar, vem dançar Muito bem Amor, vem você parar do amor Tem que conquistar o mistal, o mistal No olhar, você não vai gaguejar Ela vai gostar, é só saber chegar Se te acreditar, o diva sem ver O bicho é seu lugar Desencocha da parede Timidez, vem dançar, vem dançar Muito bem Amor, vem você parar do amor Tem que conquistar o desencocha da parede Timidez, vem dançar, vem dançar Muito bem Amor, vem você parar do amor Tem que conquistar o vapor Vem você parar do amor Tem que conquistar o vapor Vem você pensando mal pensado Mal adiantando, ficando aí parado Não sabe se expressar, não consegue conversar O amigo só encontra na hora de gastar Viva paz, viva paz, curta o nosso show Liberdade de expressão, cantada sem rancor Fazendo com estiga, música de rua Seja com o sol ou a luz da rua Batidas que faz, se faz, se esticular O bumbum bate forte pra você dançar Vem que vem, vem que vem Com felicidade, interatividade Acontece aqui no bar Conquiste seu espaço Vem, 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 vem Viva a minha vida Viva a vida, vem Conquiste seu espaço E o amor também Viva a minha vida Viva a vida, vem Viva a vida, vem Viva a vida, vem Viva a vida, vem Quem gostou faz barulho переп同